As polícias civil de Presidente Prudente, também do estado do Paraná, realizam hoje a operação Pacumã para desarticular uma quadrilha, um grupo criminoso que aplicava golpes em todo o Brasil. Eles faziam anúncios falsos de venda de caminhões, cavalos mecânicos e carretas. Uma das vítimas, inclusive, é de rancharia. Fernanda Belo está no The Inter em Prudente e ao vivo tem as informações. Como é que esse grupo atuava, Fernanda? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esse grupo agia fazendo publicações falsas na internet. A polícia civil do estado de São Paulo e do Paraná estão realizando hoje a operação interestadual Pacumã. São três mandados de busca, de prisão, perdão, e oito mandados de busca. Eu vou conversar, então, com José Carlos, delegado, que vai passar todas as informações para a gente. Delegado, bom dia. Como é que está a operação, então, até o momento? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. A operação foi desencadeada pela delegacia de rancharia, seccional aqui de presidente Prudente, com apoio aqui do Departamento de Polícia Judiciária. Até agora, dos três mandados de prisão, dois já foram cumpridos, duas mulheres, inclusive a principal cabeça dessa organização, e também os mandados de busca estão sendo cumpridos. A operação está em desenvolvimento, estamos aguardando aí, efetivamente, todas as diligências serem feitas. E, delegado, explica para a gente como é que essa quadrilha agia. Normalmente, eles se utilizam dos sites de comércio, desses que são muito conhecidos em geral, de compra e venda, e eles simulam uma venda falsa. Se utilizam de alguns dados, de algumas fotografias de mercadorias. No caso específico aqui, início da denúncia, foi um empresário de rancharia, que foi vítima da compra fictícia de um caminhão. Eles estavam como se estivessem vendendo caminhões, cavalos mecânicos, carretas. E, na verdade, tudo falso. Na verdade, a pessoa se interessa, eles dali fazem uma ponte para essa principal estelionatária, que se diz advogada de bancos, que teriam situações de dívidas que deveriam ser saudadas ainda. E, a partir daí, a pessoa fazendo o depósito, ela descobre que, na verdade, ela não está comprando nada. É tudo fictício. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Fica, então, aí o alerta, né, Casa Grande? A gente costuma usar bastante a internet, comprar as coisas pela internet. É bom a gente sempre tomar cuidado e ficar atento. É com você. Exatamente. Ainda mais quando a oferta é muito diferente, né? Quando o preço é muito abaixo do praticado no mercado, aí, com certeza, desperta a atenção das pessoas. Mas a bandidagem já usa isso como uma forma de uma isca. Obrigado pelas informações. Fernando Abelo, ao vivo, de Presidente Prudente.